Dope Music Brinca com quem? Cheli 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 Muma nevita e entenda a dica Não tenta brincar com quem não brinca Cara rasgata, peça partida Tipo um vampiro, vê sangue mexido Porque tô com raiva, então não me irrita Uma advogada pedi mais guita Recebi uma chamada, perdi outro assist Tô de mano de cana e sem ter visita Então não arrisque, é morto o artista Fica na net e likes no insta Fica nas publicações do Twitter Aqui é matador, a gente destripa De business na rua de rap, é pra stripa Se pusés o pé numa área restrita Queres vir na memo, ok, não hesita Se morres por isso, a gente facilita Brinca com quem? Deus protege a todos, a gente se protege com aquilo que tem Mano, não é de bem, se algum de vocês engosta frita Curiosidade, sabes o que é que suscita Pergunta a quem custou, nenhum te solicita Mata ou morre, ele é na linha de cintra A gente vos decapita e depois medita De volta ao ativo, pelo mesmo motivo Somos militantes, tipo ativistas Eu sou especialista em dizer não Aquilo que vocês trazem pro game, tipo nocivista Sem filtros, único filtro que a gente utiliza Na vida, ninguém pro nosso pica Depois disso, um gajo não necessita Vos mostrar que tô brincando A concorrência tá a passar fome Levamos todos, tipo ciclone Desaparceram até os grandes nomes Só vos soprei, tipo um trombone Todos iguais, tipo são clones E a festa em cima, tipo são drones Não vos percebo, tipo um Camone Mercedes iguais, tipo uniforme E eu nem vou falar do grife Manos sabem, o swag é duro Guarda-fato, cheio de Gucci Mas eu visto, viejo e euro Me criticam, mas imitam Porque eu tenho, floc cuia Mandam beef, mandam bocas Mas depois falas em cara de...